Um deslize, uma crise de ciúme fez a minha mala Na bagagem, nossos planos, porque eu beijei a boca errada E pra consertar, parei o meu carro no centro Enchi o porta-malas de rosas, porque sei que ela gosta Ela perdoou, descontou sua raiva de mim dentro do quarto Foi pétalas e roupas pra todo lado Perdoou, só que antes de me encher de amores Ela me deu uma surra de flores Foi a primeira vez que apanhei E o pior que gostei Foi a primeira vez que apanhei E o pior que gostei Segura, leva E pra consertar Parei o meu carro no centro Enchi o porta-malas de rosas Porque eu sei que ela gosta Ela perdoou, descontou sua raiva de mim dentro do quarto Foi pétalas e roupas pra todo lado Perdoou, só que antes de me encher de amores Ela me deu uma surra de flores Foi a primeira vez que apanhei E o pior que gostei E o pior que gostei Foi a primeira vez que apanhei E o pior que gostei Quem gostou foi barulho Que lhe me perguntou Obrigado, Gê Léo